Música Segundo a Organização Mundial de Saúde Animal, seis em cada dez doenças infecciosas diagnosticadas em humanos têm origem em animais domésticos ou selvagens. Eu começo o programa de hoje com essa informação porque, infelizmente, o alerta sobre a importância da preservação do meio ambiente muitas vezes só chama atenção quando as consequências para nós ficam evidentes. Com cidades cada vez mais avançando para as áreas florestais e animais silvestres fugindo de queimadas ou mesmo buscando alimentos dentro das casas, entender que a nossa saúde depende de um equilíbrio maior se torna fundamental. Hoje o Sala de Convidados é sobre saúde única, a integração entre saúde humana, saúde animal e o meio ambiente. Música Se o ambiente não for saudável, não tem saúde para ninguém. Que saudável, isso é ser saudável? Música Para conversar com a gente estão no estúdio Douglas Macintosh, microbiologista da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, a vice-diretora de pesquisa do Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas, da Fiocruz, Roseli Maria Sancopé, e Paulo Abílio, veterinário e pesquisador do Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde da Fiocruz. E você também pode participar dessa conversa, mande as suas perguntas e comentários pelo WhatsApp 021 997018122, pelas redes sociais do Canal Saúde ou pelo 0800 7018122, a ligação é gratuita. One Health ou Saúde Única, um conceito talvez pouco conhecido, mas cada vez mais imprescindível para a saúde coletiva e de cada um de nós. Música Nosso planeta é o lar de milhões de espécies de seres vivos. Tudo isso é possível graças a um delicado equilíbrio chamado ecossistema, no qual há uma constante interação entre as comunidades de organismos sob a influência de vários fatores, como clima, pressão atmosférica e solo. Foi analisando todos esses fatores que surgiu o termo Saúde Única. A coordenadora da Plataforma de Biodiversidade e Saúde Silvestre, da Fiocruz, explica que os povos antigos já faziam a relação entre meio ambiente, saúde animal e a saúde do ser humano. Mas foi na década de 1980 que o conceito ganhou força. Ele nasce de um grupo de conservacionistas, da Sociedade Mundial de Conservação da Natureza, e que entendia e começou a entender muito claramente que a saúde das pessoas, dos animais e dos animais silvestres, tem uma intrínseca relação, né? E que ela não depende só desses elementos biológicos, animais e tal, mas que depende de um contexto ambiental, que os ambientes têm que ser sadios para que as pessoas e os animais sejam sadios. Ao longo de todo o século XX, não foi difícil encontrar semelhanças entre mesmas doenças que afetavam animais e seres humanos. Apesar disso, só a partir de 2007, as pontes de ligação entre a medicina veterinária e a medicina humana passaram a ser estimuladas depois de uma conferência internacional sobre influência aviária e pandêmica. Na época, o vírus H5N1 avançava na Ásia com morte de aves e humanos. Logo depois, veio a influência H1N1, que combinava a gripe humana, a gripe aviária e a gripe suína. Foi ligado o sinal de alerta de que a vida moderna não poderia abrir mão do cuidado com o que está ao redor do homem. Claro que em função dos meios de comunicação e de transporte que o homem utiliza como avião, então hoje não é uma pessoa doença de sair da China, pôs em Paris e vai para o Canadá em 24 horas, e que foi uma das coisas que aconteceu com a gripe aviária e depois ebola e tudo isso, as pessoas começam a se dar conta que a relação entre a saúde humana e a saúde dos animais, ela tem uma rede que é interligada. Márcia vai além. Para ela, as pessoas precisam entender que apesar de muitas delas viverem em grandes centros urbanos, a saúde delas depende de coisas que elas não veem, como os alimentos comprados num supermercado. Aquilo que eu coma não esteja cheio de substâncias químicas que não podem ser acumuladas no nosso organismo. Que saudável isso é ser saudável. Quando a gente está num ambiente que vai ser um ambiente de produção, nem que seja de alimento, é fundamental que a gente garanta que nesse ambiente de produção, seja ele agricultura, pecuária ou os parques nacionais, eles sejam entremeados e mantenham grandes áreas dos seus ambientes naturais. Porque são essas espécies que vão dar o quê? A capacidade daquele ambiente se equilibrar. De que a gente não perca espécies e crie pragas. Que isso entre num processo de equilíbrio. E aí, de fato, a gente vai ter a saúde única, não só para a espécie humana, nem para as espécies de criação. A gente vai ter uma saúde única para todo mundo. Porque, na verdade, isso não existe. Se o ambiente não for saudável, não tem saúde para ninguém. Primeiramente, muito obrigada pela presença de vocês aqui com a gente hoje no programa. Acho que é um tema fundamental aí, nesse momento, né? Porque o meio ambiente está pedindo realmente socorro em várias demonstrações. E falar desse assunto que é pouco conhecido. Então, eu queria primeiro trazer essa deixa da Marcia Chame, Douglas, que é realmente um fato que está colocado. E ela fala até num tom já de, se não tivesse, de emergência, né? Vamos trazer primeiro esse conceito. Por que é importante a gente estar conversando sobre saúde única? É importante que a conversa, porque só o trabalho conjunto que a gente vai conseguir resolver qualquer problema. Não só esses problemas de saúde. Todos os problemas do mundo são resolvidos através de uma boa conversa, né? E durante a história, principalmente nos últimos dois séculos, teve essa fragmentação dentro do mundo científico. E cada vez mais, cada um, seu canto especializado, fazendo o que ele faz melhor, publicando o que ele sabia, sendo lido por quem teve interesse naquele assunto, não sendo lido por as outras. E, às vezes, informações importantes de uma área não chegam a outra. Mas essa ideia de juntar as coisas não é nova. A doutora Marcia está perfeita falando que ele surgiu agora, recentemente, nesse século aqui. Mas ele vem do tempo de Hipócrates. Hipócrates falou nisso. Essa importância entre doença animal, doença humana. Virca, no século XIX, apontou essa importância também. Ele que cunhou esse termo zoonoses. Mas chegando agora aqui no século XXI, com toda a informação que a gente tem, é cada vez mais óbvio que a gente tem que trabalhar em conjunto. Parece básico, né? É onde a gente está tentando fazer isso. Mas é difícil convencer... Juntar essas especialidades todas, né? Convencer cada membro de cada especialidade. Sai do seu... A palavra que está muito usada em inglês é o silo, né? O lugar onde ele costuma ficar guardado. E interagir com as outras pessoas na área. E não foi muito tocado lá dentro. Você tem um veterinário aqui. Eu não sou veterinário, mas eu trabalho em um instituto de veterinário lá na Universidade Rural em Seropédica. E o movimento saúde único está sendo realmente propulsionado pelos médicos veterinários. Quando a gente pesquisa, basicamente, a gente vê realmente uma discussão na área veterinária. Medicina veterinária, né? É interessante porque a veterinária tem uma interface muito ampla. A gente está envolvido em praticamente todos os alimentos do café da manhã. O queijo, a manteiga, o leite. Não é só na hora de cuidar do pet, né? Não, é só na hora de cuidar do pet. Longe disso. Então, a gente tem toda a cadeia produtiva de alimentos que a gente trabalha. A gente tem que olhar para os processos de produção. A gente tem todo esse olhar da pesquisa das doenças que permeiam pessoas e animais. E a gente tem ainda toda essa parte pet, né? Só para dar um dado, nós temos mais ou menos 200 milhões de brasileiros. E temos, aproximadamente, cães e gatos, quase 80 milhões. Ou seja, quase metade da população brasileira é de animal. Animais domésticos. Animais domésticos. Animais que estão domiciliados. E um outro dado mais interessante. Nós temos, aproximadamente, 44 milhões de crianças até 0,14 anos. Ou seja, que é metade da população domiciliada de cães e gatos. Isso tem uma importância muito grande, porque se a gente não trabalhar exatamente com essas interfaces da saúde ambiental, da saúde única, do meio veterinário e, principalmente, das pessoas, isso fica muito próximo. E as doenças, elas acabam acontecendo. Os problemas vão se multiplicando quando a gente acaba também não fazendo o nosso dever de casa, que a gente está sempre falando. Roseli, vamos só trazer, assim, para o pessoal entender bem qual é a urgência e a importância da gente estar falando isso em termos práticos, né? O que se chega ali para o laboratório, para o dia a dia. Na matéria, foram citados alguns casos, assim, muito conhecidos, como a gripe aviária. Ou seja, quando esse problema bate a sua porta. Porque, realmente, parece que precisa bater a nossa porta para a gente falar, opa, vamos resolver isso aqui, né? É, a gente lá no INE, no Instituto Nacional de Infectologia, a gente tem essa interface muito bem caracterizada. Aliás, é uma característica da Fiocruz, né? Que a gente trabalha sempre visando a saúde com a interface entre o homem, o animal e o meio ambiente. Então, isso daí, a gente está, e o INE, ele, todo o nosso trabalho é voltado para essa perspectiva de contribuir em relação ao conhecimento maior. A gente produzir conhecimento e produzir tecnologias voltadas para esse conceito de saúde única, né? E a gente tem algumas doenças que a gente pode citar, que nós acompanhamos lá, assim, desde o diagnóstico da assistência para o homem, da assistência para o animal e o diagnóstico laboratorial. E, ainda assim, nós temos um ensino, que a gente tem vários cursos voltados para a disseminação desse conhecimento. E, dentro que nós trabalhamos com doenças infecciosas, mas, atualmente, nós temos uma grande epidemia, né? Vamos dizer, uma endemia de uma doença infecciosa, né? Que tem essa associação direta, que é uma zoonose, uma associação direta entre o gato e o homem e um fungo. Esse fungo é do meio ambiente, ele passa para o gato e o gato acaba transmitindo para o homem. A gente gostaria de falar que o gato não é o vilão da história. E não necessariamente o gato está doente, assim, explicitamente doente. Ele pode ser só transmissor? Ele pode ser transmissor, mas o gato, ele tem, quando ele entra em contato com esse fungo, ele é muito suscetível. Então, ele apresenta doença e, assim, aliás, muito mais intensa do que no próprio homem. O gato, ele tem uma disseminação do fungo pelo organismo, que dá muitas lesões e causa morte, né? Leva até a morte. Desculpa, eu quero trazer uma discussão aqui para vocês, assim. A gente tem essa proposta de unificação da medicina e do meio ambiente, da medicina veterinária. E a gente tem uma produção, principalmente do agronegócio, da pecuária, muito importante no Brasil para a nossa economia. E isso, de que forma essas duas questões caminham juntas e se atritam? Entram em atrito? É possível a gente falar em saúde única, pensando de forma, na economia também? Na verdade, nós temos, assim, vários modelos de desenvolvimento de agronegócio que hoje são totalmente sustentáveis. A gente tem empresas hoje que trabalham com agronegócio, que fazem projetos, plantas e criações, assim, que respeitam efetivamente, que têm selos de qualidade, de meio ambiente, nas suas boas práticas. A gente hoje tem o frango verde, a gente tem o boi verde, a gente tem o leite especial. A gente perguntou isso porque tem também muito frango com muito antibiótico. Se fala muito da utilização de antibiótico, principalmente nas aves, né? Na verdade... Dá para não comer antibiótico e pensar na saúde e na garantia da saúde? Dá, eu acho que se você buscar os produtos que são, que passam pelo serviço de inspeção federal, os grandes produtores, assim, de uma certa maneira, eles têm essa responsabilidade. Porque como nós exportamos muito, uma grande parte da nossa produção, ela é exportada, ela passa por grandes processos de validação, de certificação. Então, um frango que tem antibiótico, que tem um hormônio, por uma prática inadequada e condenada pelo Conselho de Veterinária e pelos Conselhos de Medicina, por qualquer prática de saúde que condena isso, ou seja, é uma coisa que é proibida e que não é uma prática efetiva, eles são aprovados. Então, eles sofrem punições. Então, o produtor que ele tem o olhar da produção, ele olha exatamente assim, olha, não vamos fazer direito. E, assim, eu falo como frango, assim, né, como carne, mas a gente tem que sempre buscar as melhores fontes, saber mais ou menos o que a gente está comprando, porque, obviamente, você pode ter pessoas ruins que criam de forma inadequada. O uso do antibiótico é um problema que extrapola a alimentação. De uma certa maneira, usamos remédios demais, fazemos muita automedicação. Essa é a preocupação, né? É, que também tem um outro impacto, assim, que é o descarte desses fármacos que vencem, que vão para o meio ambiente, muitas vezes, sem o recolhimento adequado. A gente não tem nenhuma orientação efetiva para descartar aquele comprimido de aspirina que você, ah, venceu, né? Você está consumindo sem saber, né? Você está consumindo sem saber. Está ali no solo, na água. Exatamente, entendeu? Teve um grande avanço recentemente no Brasil, que é agora você não pode comprar mais antibiótico diretamente na farmácia, sem prescrição, feito por um médico, o médico veterinário, que é uma forma de treblar. Você tem um amigo médico veterinário. É, só cortando para o seu douro, assim, que saiu agora o sistema de veterinária para justamente inibir um pouco que, aqui na veterinária, assim, você ainda poderia comprar um remédio antibiótico veterinário sem uma receita efetivamente controlada. Hoje, saiu o CIP Agro, que é um sistema parecido, que faz o controle. Você não pode comprar determinados produtos sem você ser cadastrado, sem você emitir a receita, sem um conhecimento, uma autorização do Ministério da Agricultura, que é uma coisa importante, porque a gente controla. E é isso, para que esses produtos, de alguma maneira, não cheguem a serem utilizados de forma inadequada. Mas eu queria só destacar aqui, rapidamente, a coisa do gato, né? Eu acho que é importante, e aí a professora falou perfeitamente, o gato não é um vilão, ele se afeta muito, a transmissão é direta, então existe uma preocupação muito grande, e principalmente quando esses gatos são abandonados pelas pessoas, porque eles ficam muito doentes, com lesões de pele muito feias, normalmente, e aí as pessoas, às vezes, assim, elas abandonam esses animais, esses animais, às vezes, morrem, voltam para o ambiente, porque morrem no campo, e aí o fungo volta para o sistema para poder infectar outras coisas. Daí a importância da saúde única. Essa cadeia que parece ser desconhecida ou até ignorada, muitas vezes, e você diz, tá, já sei que isso é um problema importante, mas vamos deixar aqui de lado, porque tem coisas mais urgentes para resolver, e é muito urgente, né? Você tem que pensar, o fungo sempre esteve no meio ambiente, ele não chegou de repente lá, não. Então, ou ele interagindo agora com os gatos e depois com os seres humanos, por causa das ações dos seres humanos, a forma que a gente está usando a terra para a agricultura, ou para a urbanização sem controle, eu acho que o doutor vai falar muito bem sobre essa questão. A gente tem visto aqui que possivelmente essa grande explosão da esporotricose no Rio de Janeiro foi devido a uma reurbanização de determinadas áreas, que possivelmente o fungo estava lá, e foi uma reurbanização desorganizada, sem saneamento básico nenhum, com um aumento crescente de ratos e, consequentemente, de gatos, e aí se começou. E o que nos tem chamado muita atenção é que a doença não está restrita ao Estado do Rio de Janeiro. Ela tem que ser espalhada pelo Brasil, possivelmente devido à migração, as pessoas, as famílias vão, elas levam o seu animal de estimação com eles, e a transmissão começa a aumentar. E o que ele falou em relação ao gato, os cuidados com o gato são importantíssimos, você não pode, de jeito nenhum, abandonar o gato, você não pode matar o gato e enterrar num local que o fungo vai ficar aí. Então, o ideal seria fazer o tratamento no gato, o ideal é você fazer a castração do gato. Tem vacina para essa questão? Não, não tem vacina. Ainda não tem. E só um desafio também, complementando a professora, o tratamento é um tratamento que é um pouco longo, normalmente é uma droga antifúngica, que é o itraconazol, e que tem um tratamento de, às vezes, 3, 4, 5 meses. Então, é importante que o tutor, ele realmente, assim, assuma a responsabilidade do tratamento. Adotar não é só ter um bichinho bonitinho em casa. Não é só ter um bichinho em casa. É ter essa atenção. Eu queria trazer aqui a participação dos nossos internautas. O Vale enviou um e-mail para a gente pelo canal, arroba fiocruz.br, dizendo o seguinte, perguntando, né? Quais os impactos positivos e negativos da liberação de mosquitos transgênicos sem o parecer da Anvisa e do Ibama? Quem quer responder? É complexo, né? É um tema super difícil. Não é muito a nossa área, mas, assim, a gente ainda não tem um desenho tão claro desses impactos, né? Eu não tenho certeza se os mosquitos foram liberados sem a autorização da Anvisa. Isso foi uma notícia que saiu nas redes sociais recém-se. Eu vi ontem também, em uma postagem, em um dos grupos do WhatsApp. E aí, eu acho que a gente tem que ter exatamente uma preocupação com os estudos. A gente tem hoje vários colegas que trabalham exatamente em modelos de transgenia, que tentam, de alguma maneira, favorecer. E aí, obviamente, são estudos que precisam ser validados. Então, eu acho que tudo que é feito, ele passa exatamente por processos de validação, por autorização. Eu acho que não acredito que tenha algum nível de irresponsabilidade. É óbvio que a gente, né? Se você pode criar aí um mosquito super resistente. É uma questão polêmica, né? Porque ele surge, em parte, do bom e velho problema do cientista, né? Que o cientista tem duas coisas em doses iguais. Arrogância e ignorância. E a gente acha que a gente está vendo como a solução, mas todos os impactos daqueles mosquitos, a gente não vai ter como saber. Você vai saber em frente. Os transgênicos, eu não tenho muito conhecimento, mas tem outros projetos andando, usando mosquitos mosquitos modificados biologicamente, através da inclusão de bactérias dentro do mosquito para modificar o comportamento do mosquito na capacidade dele, no caso particular de dengue, de adquirir e deixar o vírus replicar dentro dele. E essa ideia surgiu do fato que a ciência acreditou que esse mosquito de dengue, o Aedes aegypti, ele não está naturalmente infectado com essa bactéria. Só que agora tem um monte de estudos mostrando que não, na realidade, ele é naturalmente infectado. É aquele problema que a gente, aquela história de sempre, um grupo de pesquisadores de uma área não conversou com os outros pesquisadores, não fazer aqui, acaba, às vezes, levando a gente a tomar essas decisões que parecem que ser construídas em cima da ciência sólida e concreto. E vamos ir em frente, então. Mas como que a gente vai saber realmente o que está acontecendo? Se introduzindo essa bactéria em grande quantidade dentro do mosquito, ok, ele não vai pegar mais o vírus de dengue, mas agora ele pode pegar outra coisa? Que antes ele não pegou. Eu tenho aqui uma observação do Vale, que foi o nosso internauta que participou encaminhando a pergunta anterior, ele faz uma observação, assim, para trazer aqui para a nossa conversa, dizendo que o frango da moderna agricultura brasileira não possui antibiótico. Sim, nem antibiótico, nem hormônio. Isso já é uma prática condenada há muitos anos e é um equívoco que as pessoas falam, ah, meu, o frango tem hormônio. Não, não tem hormônio. O processo de, ah, mas o chester, né, o frango que tem um peito maior, né, assim, cresceu, não, não, não sei, isso é um processo de melhoramento genético para poder ganho de peso, é práticas que você encurta o ciclo. Então, isso tudo tem muito estudo, tem muito desenvolvimento, tem muita pesquisa, né? Na verdade... Opa! Ela não é tão clara assim, não, tá? Porque você não tem como produzir nenhum animal de produção sem o uso de antibióticos. É muito complicado. A contradição faz parte do estudo científico também, né? Se o animal fica... Não tem essa contradição aqui. Se o animal fica doente, como por causa de uma doença bacteriana, você tem que incorporar, tratar aqui, você não vai deixar o animal. Prevenção com antibiótico que não existe, isso? Não, não deveria. É, e tem que respeitar os trâmites de... Quando você faz o uso de antibióticos em uma produção, uma vaca leiteira que vai ordenhar, ela tem que ficar em quarentena, aquele período do fármaco ser metabolizado, excretado, para que ela possa voltar para o sistema. A gente espera que os sistemas funcionem, né? E que as pessoas respeitem isso. A gente conta com isso. Mais do que espera, a gente conta com isso, né? A gente conta com isso. A questão do antibióticos é altamente complicado. Nossa, muito. É altamente complicado por série de motivos. Principal motivo sendo, a gente não sabe quantos antibióticos a gente usa na produção animal ou no tratamento de doenças humanas no planeta. Tem dois ou três países, de um marco que sempre está mais citado, que tem esses registros. Aqui no Brasil, a gente não sabe quantas toneladas de droga X foram usados para tratar doença Y em frango, boi e tal. E aí você começa a ter esse problema. Como que eu vou controlar algo que eu nem sei? Quanto dele eu tenho? Aquela história. Quantas pessoas vão chamar para jantar se eu só tenho um pacote da hoixa aqui? E aí eu te pergunto, doutor Douglas, eu te pergunto, se eu não sei quanto foi utilizado, como é que eu vou saber no que isso impacta e quanto que isso impacta, de onde vem o impacto que eu estou vendo. E aí eu volto novamente para a questão assim, até do nosso dever de casa. Nós pegamos o antibiótico que a gente deu para o nosso filho, que teve uma gripe, que foi prescrito pelo médico. O antibiótico sobrou 5, 6 ml, eu pego o frasco e jogo fora. Esse antibiótico vai parar no ambiente e de alguma maneira ele retorna, talvez em uma alface, em um tomate. E aí qual a garantia que a gente tem? Destacar exatamente o que o Douglas falou, que a OMS hoje, ela luta fortemente, ela faz várias ações em relação à resistência, para tentar entender a resistência dos antibióticos. Porque a gente daqui a pouco começa a não ter possibilidade de tratar doenças com antibióticos. Ainda tem situações que são intratáveis, né? Exatamente, a sua bactéria. Mas o problema é que essas soluções, a ciência, eu acredito, vai trazer bastante informação para adicionar aspectos que vão ajudar a resolver a solução. Mas a solução para o problema do uso de antibióticos tem que sair do mundo político. Tem que ter legislação mais forte. Não, mundial. Mundial, mais dois estados, né? Não sejam de governo, né? Tem que ser clínico, né? Porque o exemplo que eu posso dar para você, eu trabalhei em Irlanda durante dois anos como professor de microbiologia de alimentos. Na minha linha de pesquisa lá, eu estudei a presença de genes de resistência, antibióticos, presente em Camarão, que estava sendo vendido em supermercados chineses na Irlanda, providenciando de Vietnã, Bangladesh, esses lugares. E todos eles estavam cheios de genes de resistência a todos os antibióticos que estão no mercado. Estudos feitos lá na Ásia mostram que o uso ilegal de antibióticos é astronômico, né? E você tem esse problema. Eu implementei aqui no Brasil, uma legislação super forte. Eu não vou ter o uso de antibióticos de nenhum alimento aqui, mas eu deixo importar comida de outro país que usa. Quando eu descongelo aquele camarão, eu fico com um copinho cheio de água, que eu logo jogo na rala, ou eu passo um pano para limpar aquilo, e todo aquele material genético que veio da Ásia, agora está na minha cozinha. Aí é a questão da globalização. Bom, eu tenho que fazer um intervalo rapidinho, vou deixar aqui essa questão no ar, porque eu acho que ela é básica e fundamental, né? A globalização de todas as formas, o ir e vir dos seres humanos mesmo e dessa corrente do meio ambiente que circula no mundo, que a gente minimiza, a gente não vê acontecendo, mas ela está ali frequentemente. Isso é uma questão importante, né? Bom, o Saulo, de convidados, vai fazer um breve intervalo. Não sai daí que a gente volta já. O Saulo, de convidados, está de volta conversando sobre saúde única. Com a gente aqui no estúdio do Canal Saúde para essa conversa. Douglas Macintosh, microbiologista da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, a vice-diretora de pesquisa do Instituto Nacional de Infectologia, Evandro Chagas, o INE, aqui da Fiocruz, Roseli Maria Zancope. E Paulo Abílio, veterinário e pesquisador do Instituto de Comunicação, Informação Científica e Tecnológica em Saúde da Fiocruz. E você também pode participar dessa conversa. Mande as suas perguntas e comentários pelo WhatsApp 021 997018122, pelas redes sociais do Canal Saúde ou pelo 0800 7018122. A ligação é gratuita. O que você deve fazer quando se deparar com um animal silvestre em uma área em que não é adequada para ele? Ou se esse animal estiver em uma área verde, mas aparentemente doente? Bom, para os pesquisadores da Fiocruz, receber essas informações com relação a esses encontros pode ser muito importante. Em algum ponto do Brasil, uma pessoa tira essa fotografia com um celular. Mesmo sem foco, ela pode ajudar pesquisadores a mapear uma série de informações que podem ser valiosas para a comunidade científica. Tudo graças a um aplicativo, o Sistema de Informação em Saúde Silvestre, ou simplesmente CIGEL. Através dele, é possível contribuir, de forma rápida e direta, na construção de um sistema de utilidade pública para prevenção de doenças, não só nos animais, mas também em humanos. A ideia é que a gente conseguisse monitorar alguma coisa acontecendo nos animais antes que elas chegassem nas pessoas. O sistema é muito leve e ele consegue fazer o posicionamento do lugar que a pessoa está, pelo satélite direto, mesmo que ela não tenha rede, nem de telefone, nem de internet. Logo depois do registro da foto, o usuário responde a perguntas simples. Se o animal estava vivo ou morto, doente ou normal, gordo ou magro. A partir daí, são elaborados modelos de alerta de possíveis doenças na fauna silvestre, principalmente aquelas que podem atingir o ser humano. A tecnologia, desenvolvida em parceria com o Laboratório Nacional de Computação Científica, já faz parte do sistema que monitora os casos de febre amarela. O macaco morto, que qualquer pessoa insira informação no CIGEL, ele gera um alerta automático que o grupo de arboviroses na Secretaria de Vigilância em Brasília recebe, junto com a nossa equipe aqui e algumas secretarias de saúde estaduais e municipais que fazem parte aí do nosso grupo de parcerias. Um ciclo viral traz para a Vigilância em Saúde a necessidade de uma ação urgente. E um ciclo que de uma outra doença qualquer, bacteriana, ela pode... eu posso mobilizar as equipes de saúde de ambiente de uma maneira... que pode durar um tempo maior, que isso não tem problema. Tudo começou em 2009, quando foi feito o primeiro levantamento para identificar quem já atuava com saúde silvestre no país. No início, não eram mais do que 400 pessoas. Hoje, são 3.300 colaboradores que já geraram 6.500 informações diferentes. O objetivo é fortalecer o conceito de ciência cidadã, já que todo brasileiro adora um celular, nada melhor que esse hábito ajude a monitorar animais silvestres na proteção da nossa própria saúde. Além disso, o usuário recebe de volta por e-mail uma série de informações detalhadas sobre o animal fotografado, com direito até ao nome científico. Ele pode ainda fazer uma busca sobre onde determinada espécie é mais frequente, tudo catalogado por estado e município. Ele tem uma ferramenta ainda, que é o mapa, que você vê em tempo real todas as informações do Brasil inteiro. E isso não serve só para a saúde, isso serve para o turismo, isso serve para os parques nacionais, para os gestores de áreas ambientais. É muito interessante as pessoas verem que elas fazem parte desse processo. Sem a informação delas, nós não conseguimos trabalhar. Bom, esse aplicativo, eu gosto, tem ele no meu celular, acho ele super interessante. Agora, uma fala da Márcia que eu queria trazer para a gente é que o aplicativo tem uma função de evitar que qualquer questão que esteja posta ali se espalhe, de contenção, de saber antes que se chegue à cidade, enfim. Como é que isso está sendo feito hoje, Abílio? Depois que chega a informação para a Fiocruz, quais são as atitudes efetivamente que se tomam? Então, na verdade, quando você tem uma notificação como essa, e foi o que a Márcia Chame falou, você trabalha com um grupo de parcerias. Então, a partir do momento que você tem um possível animal, vamos falar do primata, que é um possível, que alberga o que é dos micos e podem estar infectados com algum tipo de vírus, isso você cria um alerta, você mobiliza grupos do município, da vigilância, que vão até o local, que recolhem esse animal, que vão fazer todas as análises para poder saber se aquele animal estava infectado ou não, se configurava uma área de risco ou não, e aí vai fazer um inquérito epidemiológico para você saber se existe um risco para que a população, do entorno daquele foco onde o animal foi fotografado, foi capturado ou estava morto, para que você possa criar medidas de prevenção e faça estratégias para que você não tenha um surto epidêmico, que você não tenha a disseminação da doença, e que isso não seja, nossa, agora começou a estar todo mundo infectado, tem que correr para vacinar todo mundo. Então, quando a gente tem sistemas aplicativos como o Cigel, nos ajudam muito a antecipar, a fazer medidas preventivas, no caso de surtos epidemiológicos ou de doenças que possam acontecer. E o Cigel, ele assim, ele não se aplica apenas para animais silvestres, então ele também pode ser utilizado com outros tipos de animais, cães e gatos também, que você pode notificar, e é o caso da esporotricose, é o caso de leishmaniose, então se você tem outras doenças que têm interface com o ciclo silvestre, com o ciclo urbano e que interage com as pessoas também. Mas acaba fazendo um mapeamento também. E você conseguir ver em tempo real aonde a doença está. Como é que isso chega para vocês, Roseli, assim, essas informações são quão valiosas? Olha, a validade que a gente vê é que você, como a gente está voltado para assistência, então assim que você tem, como ele falou, a gente tem uma medida preventiva em uma determinada região, mas a gente fica alerta também para aqueles casos que são drenados para nós, lá no INE, e que a gente já tem, por exemplo, vou dar um exemplo do sarampo, né? O sarampo começou na região norte e chegou aqui para nós, a gente já estava alerta com aquilo. A primeira suspeita de caso de sarampo foi vista lá no INE, aqui no Rio de Janeiro. Então a gente tem já essa, como se fala, um dado já real do que está ocorrendo nessa região, em determinada região do país ou mesmo aqui do Estado. E com isso a gente já tem todo um sistema voltado para o diagnóstico, para assistência tanto do animal quanto do homem. Agora, a gente está lidando com resultados finais de eventos que a gente não conseguiu impedir lá no começo, já se sabe, por exemplo, que o rompimento das barragens, por exemplo, podem ter a ver com os casos de febre amarela. como é que a gente consegue impulsionar realmente as políticas públicas no Congresso, em todas as áreas possíveis, para que a gente tenha uma mudança na base? Porque o aplicativo, o Sigel, ele não vai conseguir resolver o problema da base, né? São trabalhos paralelos que precisam ser feitos aí. Basicamente, o uso desse tipo de tecnologia, ele está democratizando a One Health, para a sociedade... Oferecendo a possibilidade de participação também, né? Exatamente, e tem que participar, porque para a sociedade ouvir que a gente fala para eles, com todos os nossos argumentos, geralmente usando o jargão científico, sobre a importância de uma dada doença, não vai ter efeito. Só uma vez que você consegue mostrar o verdadeiro valor de uma ação em saúde única, através do uso da bom ciência multidisciplinar, que a sociedade ver que quer identificar um problema, deu como solução para o problema, e a gente está envolvido em aquele problema. É isso que é importante, comunicação, comunicação, divulgação, divulgação, são as palavras-chave nessa área. A gente tem que sair um pouco dos nossos laboratórios e conversar mais com a sociedade sobre o que a gente está fazendo, a importância dele, e explicar em termos que dá para impactar, né? Porque a gente tem de ter esse problema, aquele problema que eu falei para você antes, do cientista, ele olha bastante para o que ele faz com aquele orgulho que o cientista tem a fazer as coisas, publicar, trabalhar, ter o nome, todas essas coisas aqui. É importante, né? A gente faz isso. Não tem cientista que não faz isso. Mas a gente, cada vez mais, tem que virar um pouco mais comunicativa. e esse envolve muito as novas gerações de cientistas que estão chegando. Não são nós, os cachorros um pouco mais velhos, que vão adoptar esses sistemas através das redes sociais. Eu nem tenho o Facebook, né? Então, mas tem que agir. Eu tenho que ser aberto a... Quando o aluno vem e fala para mim que ele quer lançar uma app para fazer alguma coisa, eu falo, ok, vamos tentar. Me convença, eu convencer, eu convencer com mil pessoas, curtir a minha ideia, tá? Então, eu tenho como argumentar. Está popular ali, eu preciso também dar uma olhadinha. Agora, deixa eu só trazer, então, já que a gente não tem, tem esse caminho da gente tentar mobilizar para chegar nas políticas e tal, e vamos pensar no individual. Vocês citaram no primeiro bloco, em vários momentos, a questão dos descartes, né? Em várias situações, né? Orientando para quem está em casa, por exemplo, principalmente com o uso de medicamentos, como é que esse descarte pode ser feito de forma segura, minimamente segura? É, tem que ser através das farmácias que vendeu. Devolvendo para as farmácias. E já tem programas para isso. Já tem alguns programas, sim. Mas tem que ver a nível nacional, tem que ver a lei. A Fiocruz tem posto de recolhimento, alguns supermercados também que têm cadeias maiores, também já tem lá os estandes, ah, deixa aqui o seu... Assim como tinha a bateria, né? A pilha, deixa aqui o seu remédio, né? Então, é importante que a gente olhe para o descarte do nosso lixo de casa e que a gente realmente faça o programa mais seletivo e que a gente não pegue exatamente o nosso comprimido, o nosso remédio, o nosso desinfetante, para que isso, de alguma maneira, não possa impactar na nossa vida do dia a dia. Porque sem ter a lei do retorno, né? Vai e volta. As farmácias inteligentes já oferecem isso, porque se dá uma diferencial neles. Eles identificaram aquele mesmo grupo de consumadores que não querem comprar o frango com antibiótico, também procuram a farmácia onde você tem. É, você já não faz marketing, né? É, é basicamente isso. A ciência... Marketing positivo, vamos chamar assim, né? Tem esse lado bom. A gente falta gente que trabalha com marketing, a gente falta gente que trabalha na área de administração. A cientista não é bom nisso. Tem que trabalhar com esse gente. Tem que ter gente que sabe entender as questões econômicas, que são as questões econômicas que vão girar o motor e botar esse assunto para realmente ter o impacto. No momento eu vejo o One Health, o Saúde Única, é um conceito fantástico. Todo mundo quer participar nele. E ele virou uma boa forma de você até conseguir financiamento, ou pelo menos ter um projeto aprovado, né? Porque hoje em dia a gente tem muito projeto aprovado e o financiamento não está chegando. A gente tem esse problema. Outro assunto para outra... É um outro programa que a gente pode botar na nossa... Mas... Uma coisa interessante para colocar em prática essa... Como um programa, vamos dizer assim, por exemplo, já existe no programa de saúde da família a presença de veterinários. Você já se entende que essa integração é importante e isso é uma política de Estado, vamos chamar assim, né? Como é que tem sido esse trabalho em parceria, Bílio? Então, a gente ainda depende muito dos municípios, né? Das vigilâncias, das secretarias de saúde dos municípios, que tenham também ser proativas, no sentido de visitar as casas, de fazer os olhares. E isso, o que a gente mais tem percebido na dificuldade do dia a dia do desenvolvimento do trabalho, é exatamente assim, a situação um pouco do país. Então, um país um pouco quebrado, com menos recursos para o município. Isso impacta exatamente nas ações de saúde pública, né? De monitoramento de doenças, na assistência exatamente para populações mais carentes e que, às vezes, não têm condições. A gente tem muito... Hoje, a gente tem muito problema de abandonos, de acumuladores. Isso é um impacto enorme, assim. Pessoas com criações de galinhas e porcos, animais, e aí, junto com a horta que tem lá e que produz, de uma maneira, assim, sem orientação nenhuma. Acho que é fundamental que o Núcleo de Apoio de Saúde da Família, que trabalhe exatamente na ponta com essas pessoas que são um pouco desassistidas, e que têm, às vezes, um nível de informação e de conhecimento, principalmente em áreas mais afastadas, é fundamental que esse grupo multidisciplinar seja tão importante que faça tanto. Lá na Rural, na Universidade Rural, a gente tem alguns alunos de mestrado, de doutorado, que interagem exatamente junto com a Secretaria, que faz esse trabalho muito fantástico e que faz esses levantamentos e que ajudam a melhorar a vida das pessoas. Eu ia trazer exatamente essa questão. Nas pesquisas, Roseli, como é que está essa integração? Médicos, veterinários e a medicina convencional estão trabalhando, posso chamar assim para diferenciar simplesmente, mas não é exatamente isso que... Não. Enfim, a medicina humana e a medicina veterinária estão trabalhando de forma integral, integrada com foco na infectologia? Olha, eu posso falar isso bastante voltado para o nosso centro. Isso a gente faz direto desde quando o INIC se tornou uma unidade da Fiocruz. Então, a gente pode até exemplificar que a esporotricose atualmente é uma doença de notificação compulsória no estado do Rio de Janeiro devido ao esforço dos nossos infectologistas e dermatologistas de ir nas diferentes secretarias e fazer realmente um trabalho de formiguinha, de mostrar a importância dessa doença, o crescimento, o número, para que isso fosse de notificação compulsória. Então, desde 2013, a esporotricose já é de notificação compulsória. E teve exatamente essa interface. Foi a medicina, através da medicina, que nós começamos a receber os casos de esporotricose. A gente tinha até 1987 13 casos e daí, no próximo ano, nós tínhamos 2 mil casos de pacientes. E é interessante notar que quando essa articulação funciona, não é visto, né? Não é visto. Porque está dando tudo certo. Então, geralmente, a gente vai tender a observar quando começou a dar errado. Olha o surto de tal doença, olha o resultado. E o legal é que a Fiocruz é totalmente saúde única. A gente tem o pessoal que trabalha com o ambiente desde sempre. Então, o maior exemplo que a gente tem é exatamente o I. Não é o I.N.E. é novo. Não é o I.N.E. é novo. Não é o I.N.E. é novo. É o conceito fundamental, né? E o I.N.E. é isso. O I.N.E. é médico, biomédico, como é a professora, é veterinário, é biólogo, é o engenheiro. Está todo mundo trabalhando junto. Nós temos um laboratório de dermatosoonoses. Então, ali são tratados os outros animais. Então, tem o diagnóstico e são tratados, entendeu? Então, a gente sempre tem o caso humano e animal. É bastante interessante essa relação, entendeu? Na infectologia, me parece muito evidente essa necessidade de integração, né? Porque os problemas caem nessa direção. Os números que vocês citaram são esses. São esses. Eu queria destacar exatamente essa grande importância do ambulatório do I.N.E. que faz o atendimento de segunda a sexta, de oito até às dezesseis horas, mais ou menos. Tanto de pessoas como de animais. Assim, você vai, o atendimento é gratuito. Isso no Rio de Janeiro, né? Isso no Rio de Janeiro, é. E como isso é importante para a população, que às vezes, a pessoa, às vezes, a pessoa, ah, pô, Paulo, como é que eu faço? Estou com um animal doente, estou doente, estou com uma lesão, manda foto pelo WhatsApp. Olha, vai no I.N.E., procura o atendimento, eles vão fazer o diagnóstico, porque é fundamental você não automedicar, você não indicar e você procurar um especialista que possa fazer o diagnóstico, que possa fazer a notificação, para que a gente possa exatamente saber aonde a doença está acontecendo, o que está acontecendo com aquela região e que a gente possa, com esses dados de informação, gerar políticas públicas consistentes para ajudar tudo isso aí. Então, a tentativa nossa é de fazer uma descentralização desse papel que o I.N.E. está tendo em relação às diferentes doenças, principalmente às zoonoses, tá? Então, a gente tem treinamentos, né, ocorrendo em vários locais, para que isso não seja só filtrado para a Fiocruz, né? Para que as secretarias assumam um pouco, né, esses papéis. E a gente já tem algumas secretarias, né, alguns centros veterinários que já estão fazendo esse papel da Fiocruz também, principalmente em relação ao animal. Então, eu acho que o papel nosso da Fiocruz é não só fazer essa assistência como saúde única, mas replicar. Tem que ter uma atitude individual também de busca e nem sempre a população consegue, né? Uma pessoa de baixa renda, ela dificilmente vai ter condição de buscar vacinação para o seu pet se ela não tiver acesso a essa vacinação pública, né? É a mesma questão, voltando para o frango. A pessoa de baixa renda não vai comprar frango produzido sem antibiótico nenhum, porque ele é R$ 15,00 por quilo contra R$ 5,00 por quilo. Exatamente. Então, você tem esse aspecto econômico que impacta muito fortemente nessa área de saúde. Que, no final das contas, é determinante. A gente tem que chamar os economistas para ajudar a gente a resolver esses problemas. Então, já falando assim de uma perspectiva de futuro, porque a gente está começando a encaminhar para o final do programa, pensando realmente dessa forma, Douglas, assim, para onde a gente pode ir do individual para o coletivo, pensando aí... Você pode até trazer para mim um exemplo do que está sendo proposto na academia, né? Assim, para esse aluno que está ali, tanto na área veterinária, enfim, como é que isso está sendo trabalhado para o nosso futuro e que isso seja mais comum na nossa cidade? Mais comum na nossa cidade, não sei, né? A gente conhece muitas dessas doenças há muito tempo e a gente não está conseguindo trazer as soluções. A gente tem que ver as coisas de um olhar um pouco diferente, né? Mas, a gente, realmente, não teve como discutir muito essa área de silvestres. Eu acho que os silvestres, como a doutora Márcia falou, eles são muito importantes, porque eles são um reservatório de muitas doenças que a gente ainda não sabe. Não conhece. Não conhece, né? A gente trabalha muito com isso lá na rural, cada vez mais. É uma área que está dando bastante produtiva para a gente. Mas, a gente está só conseguindo levar a um certo ponto. A gente está detectando a presença desses possíveis agentes e agora a gente precisa que, junto com quem, pode definir para a gente se realmente tem um risco ou não. Então, é uma área muito legal para os futuros cientistas a trabalhar e vai ser muito produtiva para o país, que ele vai mudar a forma que a gente pensa sobre doenças. A gente tem que quebrar esse individualismo que a gente tem, especialização do mais dentro da ciência e voltar a trabalhar em conjunto. O Isandro Milver também, cada vez mais tecnologias que são mais acessíveis e mais transferíveis entre as várias regiões do país. Não adianta a gente ter um centro especializado aqui, fazendo o mais complicado método de sequenciamento. Se todo mundo tem que chegar aqui, o laboratório da universidade que está lá em Rio Grande do Norte, tem que ter como usar o mesmo método que eu uso aqui, lá, para ter resposta para ele em dois ou três minutos. Conversar e tentar inventar um pouco essa coisa que está acontecendo na ciência moderna, que é, a gente vem com dados primeiros e depois tentar desenvolver hipóteses. A gente tem que voltar a fazer mais pesquisas através das hipóteses e usar a tecnologia para ajudar, não só ajudar nossos carículos, ajudar a população, o mundo comum. Pois é, o INE está trabalhando em parceria hoje, tendo em vista todos esses últimos anos, a gente teve alguns momentos em que o INE foi realmente, se mostrou fundamental aí no levantamento do que estava acontecendo, com doenças que estão retornando, que a gente já considerava coisa do passado. Como é que, pensando globalmente, né? Como é que o INE conversa com outras instituições fora do Rio, trazendo essa colocação do Macintosh? Sim, a gente tem, assim, várias colaborações, tanto nacional como internacional, tá? Então, através dessas colaborações, não só científicas, mas também a nível social, a gente, então, existe essa interface que vai favorecer, né? A chegada de novas, por exemplo, novas endemias, epidemias que cheguem, nós estamos preparados para isso, porque, devido a essa colaboração que existe entre a... Aliás, isso não é só o INE, é a Fiocruz como um todo, né? Fiocruz como um todo, exatamente. Porque as unidades fora do Rio, elas têm uma interface direta com a gente. Por exemplo, a Fiocruz de Manaus, ela trabalha diretamente com o INE. Então, nós temos esse intercâmbio direto. Com a nossa biodiversidade, às vezes, nós somos os atores principais, realmente, nessa conversa, né? Precisamos saber dessa importância. Precisamos. E, assim, a participação do INE em relação ao OMS, a OPAS, então, tudo isso é muito interligado com a gente, né? Então, eu acho que a gente está, assim, realmente, junto com o ICICT, junto com o IOC, todas as unidades, no geral, elas se intercalam e trabalham juntas, né? Eu diria até que, assim, que quase todas as grandes instituições de ensino, pesquisa, ciência e tecnologia do Brasil, elas trabalham de forma muito colaborativa. A gente precisa estreitar um pouco mais os laços, ter, aquilo que o professor Douglas falou, mecanismos que possam ser mais partilhados, para que a gente possa ter resultados mais condizentes e que a gente possa, de alguma maneira, predizer, né? Assim, as futuras epidemias, que a gente possa se antecipar e ter, na verdade, um mundo mais sustentável, um mundo mais equilibrado. Ou seja, a partir do evento que a gente está vendo acontecer na natureza, a gente já pode predizer o que está vindo por aí. Como é que está isso, o mundo afora, Abílio? Como é que você percebe essa integração da saúde única, fora do Brasil? É, assim, o professor Douglas pode falar melhor do que eu, mas, assim, eu acompanho, assim, a gente vê, observa, exatamente, que existem vários grupos que desenvolvem ferramentas, que desenvolvem manuais e literaturas, que, assim, que estimulam e incentivam que você, a partir de um desafio, então, você tem um problema, você tem uma hipótese, que foi o que o professor Douglas falou, você cria um mecanismo, um conjunto de ferramentas de interação para que você possa chegar no final e, olha, temos essa solução, vamos fazer desse jeito, vamos nos preparar para que isso não possa ou não aconteça de novo. Então, os Estados Unidos têm um grupo de trabalho, assim, plural, a Europa tem um grupo de trabalho. E, assim, eu tenho uma preocupação um pouco em relação à África, o continente africano, que o desafio lá é muito grande, a gente ainda tem doenças gravíssimas, como a raiva, que é uma coisa que mata, é bola. É, agora tem isso, que provavelmente vai resolver o problema. Sim, mas a própria Organização Mundial de Saúde está totalmente voltada para a saúde única. É, totalmente. Entendeu? Então, nós temos, assim, várias organizações, eu vou até dar o nome de uma que é relacionada com as micoses, que se chama GAF, que está totalmente voltada para isso, para disseminar os conhecimentos e fazer essa interação. Isso. Tá? E isso é um papel da Organização Mundial de Saúde, que vem, então, de cima para baixo para nós, entendeu? Então, a gente vê a saúde única como realmente uma grande esperança para a modificação. Parece tão evidente, né? Parece tão óbvio. Exato, mas... A gente não pode partir de outro lugar? É, não pode. Não pode. Mas, por enquanto, a gente não chegou. Não chegou. Por causa dessa questão que você levantou originalmente, ou alta prevalência de veterinários na área. A gente, os números que eu posso dar para você, números que são de um levantamento, peito por um aluno nosso lá no rural, que é envolvido nesse movimento tudo, é, teve, fez um levantamento, teve mais ou menos 4 mil pessoas responderam sobre, você está envolvido em pesquisa, interesse em saúde único. 75% dos respondentes foram do área veterinária. Só teve 25% das outras áreas com médicos muito mal representados. Vamos melhorar isso, né? Vamos melhorar. Acho que foi o que eu comentei com você, né, Bílio, de realmente a medicina veterinária já está muito atenta a isso. Eu espero que esse programa contribua de alguma forma. A gente, infelizmente, já tem que encerrar o programa, mas acho que a comunicação também é primordial, essencial para que isso possa acontecer, né? Tocar no assunto, despertar as pessoas, o que você pode fazer dentro de casa, depois com o seu vizinho, enquanto, de forma mais ampla, também se trabalhar isso com os profissionais como vocês. Eu quero agradecer muito a contribuição de vocês aqui com a gente hoje, para a gente começar a colocar esse assunto na mesa. Muito obrigada, gente. Obrigada pela oportunidade. E obrigada a você que acompanhou mais essa sala de convidados. A gente fica por aqui, mas se você quiser rever ou compartilhar esse programa, é só entrar no nosso site, canalsaude.feocruz.br. Você também pode mandar perguntas pelas nossas redes sociais, e-mail ou telefone. A gente tem um encontro na próxima semana. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri